E aí galera, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal novamente, Rodrigo Vaz falando, canal Authentitec, coração aí acelerado, batendo mais forte, temos aqui na minha frente, dentro dessa caixa, duas máquinas, um Huawei Mate 9 e um Xiaomi Mi 6, exatamente galera, esses aparelhos aqui o Vander enviou para mim, eu recebi hoje aqui, e vou realizar durante o final de semana alguns vídeos para trazer um conteúdo bem diferenciado, bem exclusivo para vocês, já vou contar para vocês o que eu estou armando aqui. Mas antes de abrir a caixa e mostrar para vocês, vou explicar para vocês a situação desses smartphones, tá? O Huawei Mate 9 foi realizado uma enquete no nosso grupo do Facebook, inclusive o link eu vou deixar na descrição do vídeo, para você entrar lá e participar das enquetes. Nós sempre, periodicamente, realizamos enquetes onde vocês escolhem qual é o próximo smartphone top que vocês querem ver nos nossos canais, no meu e do Vander, tá? no Tops da China. O Huawei Mate 9 foi escolhido em uma dessas enquetes, nós trouxemos o aparelho, já sorteamos, já temos aí o vencedor, e o aparelho, após eu realizar esses vídeos nesse final de semana, eu vou enviar direto para ele, ok? E após essa enquete realizada, o aparelho escolhido, nós lançamos uma rifa, onde, na verdade, é uma vaquinha onde vocês contribuem comprando cotas, e a gente, com esse valor, a gente arrecada o valor, traz o aparelho, e após realizar os vídeos, a gente sorteia dentre os que contribuíram com a vaquinha. E esse sorteio do Mate 9 já foi realizado, e temos a rifa do Xiaomi Mi 6 ativa ainda, porém, lançamos ela ontem, e todas as cotas já foram reservadas, assim, sucesso incrível, incrível, muito bom. E já realizamos também a rifa do Huawei P10 Plus, e esse também, após eu realizar esses vídeos esse final de semana, vou enviar ele para o Vander, para o Vander fazer um review completo, e aí sim, enviar para o vencedor, que já também temos o sorteio realizado. Se você não acompanhou, entra no nosso grupo do Facebook, vou deixar o link para vocês aí, você acompanha por lá as enquetes, os sorteios, qual é o aparelho que a gente está trazendo, as rifas, ok? E você também, todas as novidades, você acompanha lá pelo grupo do Facebook, ok? Então vamos aqui abrir, vou mostrar para vocês aqui, essas duas máquinas que, nesse final de semana, eu vou estar realizando aí alguns vídeos para vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui, sem danificar. A caixa, para a gente poder reaproveitar. Pronto. Bom, tá aí galera, aqui temos o Xiaomi M6, o Vander disse para mim quem enviaria ele solto, né? E aqui está, o Xiaomi M6, ok? Vou colocar ele de lado aqui, deixa eu tirar essa caixa também, e aqui nós temos o Huawei M89, 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 deixa eu abrir para vocês poderem ver, também muito bem protegido, muito bem embalado, o Vander sempre foi um cara muito cuidadoso, né? Com essas coisas. E realmente galera, é verdade, o Vander parou de realizar manutenções, não está mais fazendo, a galera está triste aí, está cobrando, mas está meio corrido aí o negócio. Está aqui então o Huawei M89, vamos ligar ele aqui. Vamos ligar o Xiaomi M6, também, bacana, deixa eu botar a caixinha de lado aqui. E também galera, aí a novidade e a surpresa para vocês, temos aqui um Xiaomi Mi Mix Ultimate, versão 6 RAM e 256 interna, e aqui o Huawei P10 Plus, é isso aí galera. Olha, olha o potencial dessas máquinas que estão aqui, em minhas mãos, olha isso. E aí galera, que tal? Está bonito? Está bacana? Você imagina eu, nesse final de semana, com esses quatro aparelhos na mão, realizando vídeos comparativos. Câmera, velocidade, Antutu, performance, eu vou, fim de semana, ter bastante conteúdo aqui para brincar, deixa eu desbloquear aqui, para brincar e poder mostrar para vocês. Então galera, estão aí, as quatro máquinas na mão, se preparem, porque semana que vem, vocês vão estar conferindo aí, acompanhando o meu canal, esse conteúdo, esse conteúdo que eu vou produzir, final de semana, exclusivíssimo, tá? Então galera, para você que ainda não participa do nosso grupo do Facebook, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link para você entrar lá. Você que quer cupons e promoções exclusivas, também, vou deixar o link do meu grupo do Telegram, para você poder acompanhar, receber esses cupons, essas promoções. Vou deixar o link também da nossa loja parceira da Gearbest, que está sempre conseguindo aí, uns cupons de desconto para a gente, umas promoções bem diferenciadas. Todos os dias a gente tem material novo aí. Então galera, vamos, deixa eu brincar um pouquinho aqui agora, mas espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, clica lá, marca o sininho para receber notificações, já deixa o seu like, realmente não precisa falar nada. Basta você ver essa imagem aqui, que você já vai ter o like, com certeza. Então galera, tamo junto, obrigado a todos aí, um abraço e até mais. Aguardem, valeu!